Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day... My god... Me da marma, jogo, 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 me da marma Nossa, sério que vocês... Eu vou cair no buraco então, no buraco do William Meu Deus Já tô armado, mano 100 bala de M16 M4 Mira 2x K2 Vamos matar só dois caras que estão aqui, pô Bundinha Vamos matar esses caras aí, pô Chega o aço Colete, panela Estão em cima, William Ó, um tá lá na cascada da ponta E o outro tá mais ou menos ali, ó O outro tá vindo aqui Deixa o safe pra nós, hein Colete dois aqui Deitei um na fragmentação Mas como é que funciona? Número de inscrição lá na Twitch? É Bater 3k lá eu vou sortear... Não, na Twitch eu vou sortear 387 E os teclados você vai sortear aonde? Meu Deus Ah, os teclados eu tava fazendo tipo assim Na hora que desse 30 pessoas assistindo a live eu sorteava os 3, entendeu? Então o que que você faz? Eu tô necessitado Você manda um teclado pra mim que é a melhor coisa que você faz Olha os caras lá no pé do morro Olha lá, olha lá, 55 Caralho Ô tio Se eu carregar a live Sorteio ter headset na minha daí Hã? É não, mas você tá achando que eu tô usando Eu tô dando na live eu já falei Pra adicionar os caras tem que me adicionar Porque o teclado aqui não funciona um tanto de tecla, viado Você tá morrendo aí Ah mano No pé do morro lá, ó Em 50 e no 60 Em cima do morro mesmo Ah, isso não é no pé do morro Isso é em cima do morro então Nossa, você quer que desenhe, William? Quer que faz um... Um balão? Um desenho no mapa Tu já morreu já, mano Tu já morreu já Ó, o jogo já baixou, mas não vai ter vaga que tomate Velho, eu tô de cara até agora, mano O cara tava ali esperando ali Eu nem vi, passo nem porra nenhuma Só assustei na hora que eu tava tomando tiro Nem me liguei pra pegar o K2 E era pra mim ter matado eles Vão lagarticombosas ou tio? Ô tio, bora pegar Vão embora Vão embora Eu vacilei de ter deixado em single, cara Tem que parar com isso Ah, agora eu vi os caras lá, mas Ficou muito tempo Eu também Ontem eu mesmo morri assim, cara Eu tava de amp Eu tava de amp Deixei em single O cara pressionou na minha frente Só fez assim a tec Só fez assim a tec É a mesma coisa Aí o cara vai vrrrrrrr De MKM4 A placidade que tem o carro ali na direita, ó Pra isso parar de acontecer Não, e eu tava parado O cara errou muito tiro no início, ó Se eu tivesse pela linha alta eu tinha matado Eu dei um sprayzão nele Não caiu esse filha da puta Tem que deixar sempre do automático Só bota no single quando tu vê gente longe Eu ia saber que tinha negra ali Ninguém tava esperando Ninguém tava esperando ali Tava esperando, não É, não tinha como esperar, não Porque não tinha ninguém ali, ó Caiu atrás, só eu É que nem o... Um joguinho que eu comprei pra me jogar contigo Passei que eu joguei com ele uma vez e nunca mais Tu fome? É Cara, esse foi aquele... Esse foi aquele legítimo assim, ó Que aparece do nada só pra estragar as coisas É... Só pra estragar Tô falando sério contigo Tira no meu nome e resposte Tira no meu nome e resposte Tira no meu nome e resposte Cê mora longe, mano Tira no meu nome e resposte Sou de Minas, pô Como eu moro longe Você é da onde? De Minas Eu moro do lado de BH, velho Eu também, cara Cê é da onde? De Minas Eu sou de... Sabará Eu moro aqui acima, pô Do lado aqui de Sabará, pô Eu sou aí do lado aí, velho Pô, aqui tem um Scarelli aqui Eu já fui muito aí, velho Eu tô precisando de recuo Tava 4x aqui, alguém tá precisando? A sede da empresa que eu trabalhava era aí né, eu venhei de Minas Ninguém quer me doar um... um energético? Tem aqui ó, tem 5, pega 2 Ô louco, que lixo Tem mira 4x sobrando, tem, Razer, ou Jokio? Tem Tem? Bocheu a 3 aqui ó Vamos ficar esperto com os caras que vai vir aqui hein Tava no guys lá Você é guys hein Daqui a pouco eu não enxergo esses caras que não morrem Hein tio, moro pertinho de você tio Dá pra mandar de motoboy Dá pra mandar de motoboy Preocupa não tio, o Sedex eu deposito na tua conta aí Agora eu regacei o tio Agora não tem desculpa, agora não tem desculpa E agora? Você vai falar o que tio? Agora? Nada Ninguém tem compensador de recuo ou silenciador de M4 aí? Eu tinha um compensador mano, mas eu joguei fora, você falou nada? Você falou compensador, alguém quer? Aí você falou, tô de boa Falou de boa sim, falei que eu não tinha porra nenhuma rapaz Caralho Agora subiu o morrão Esperar se eu acabar aí pro tio mandar o teclado pra mim Caralho Dá um teclado de 20 pontos, cara Olha lá, tá vendo o cara? É bug? Eu falei com ele, eu vou ganhar o sorteio do headset pra mandar o teclado Vocês escutaram o bug? Não Cara, eu tinha ligado a Kombi, foi eu acho que vocês escutaram Olha os caras ali ó, 355 Atravessando a rua, indo pro morro nessa... Indo pro 5 ali ó, pro N Estou vendo não Tá atrás de cima 300? 300 355N Estão no gás ainda Ai tio, você só tá de M4? Só... Ah, um quick sniper não Que preguiça Viu eles aí? Tava muito, tava muito longe pra acertar de cara Eles tão mais, tão longe cara Nossa Não compensa mais Pra nada, pô, tá aqui pertinho Não, parar, atirar... Atirar, tá muito Eles desceram Esse modo evento aqui é o que? Era Team Deathmatch É Team Deathmatch E o que que eu ganho de ganho isso? É... Grana? Não Ué, cadê os caras? Mucosar aí? Não, os caras tá ali no 10 ó, naquela favelinha Lá tio ó, na favelinha lá tio ó Vamos esperar aqui tio, eles vão atravessar a rua Mas eles tão gravados Mas vai ter que subir mais, que aí tem uns um pra uma gai também Que que esses caras... Que que esses caras deu velho? Eu sei... Ó, os caras chegaram lá ó Esse prazer Ô tio, não aparece tio Deixa eles não atravessar a rua mesmo Ó, tão vindo, tão vindo, tão vindo, tão vindo, ó Ó, um tá vindo aí já Prega o dedo neles Ela atravessou Vamos carregar Ó lá tio Desce mais Ficando lá dentro da casa ó De carro E os caras da cara eu não tô vendo não Eu acho que ele tá dentro da casa Tá atrás da casa Tá atrás da casinha ali Desceu De capa nele Achei ele De capa Pra tentar salvar Tá atrás da casinha lá ó Atrás do... É num vara não aquele pano Ai meu Deus do céu Vem William Vem William Vem William Pera aí Rodei capa nele lá Rodei capa nele lá Outra aí Sai pra lá cusão Que mais kill pra ele Hahaha Ué, peguei uma escarela aqui pô Não merece Desce Pega esses kit que eu não consigo pegar Não paguei um O que é feio? Ou... Não grita não Zerruela Esse cara é meio doido velho, esse cara rushou mesmo Esse cara precisou de que tava jogando primeira pessoa O cara não miou meu colete 3 Tem um cara aqui ó, um 85 também atirando aqui no power grid Tô atirando aqui já? Não, tão tretando aqui Olha lá, esses cara tão tretando com alguém Fechou metade power e metade pecado Essas podem correr Tô com demência na sua mãe, seu filha de uma égua Demência, tá jogando o que? Caralho Ah, eu já julguei, o cara ia falar na bobrinha aqui já Parante se eu tio, não é não? É o... Nossa, nem comecei a jogar, os cara começam a me jogar, me ligar no... Acho que eu vi um cara atravessando a rua ali Meu amigo Olha essas montanha aí Nossa, que pecado Olha, 70 Carro Carro Aonde é que tu ouviu o carro? Tá vendo tio Tá vindo o carro Tá vindo o carro Tá, pô, você tá bom de ouvido, hein? Tá passando na rua aí, doido Acho que tá indo pra casa esse carro, viu? Vamos embora o apartamento Tá pra cá esse carro aqui, ó Nossa, não sei porque assim vai fechar pecado É, metade e metade Fechar um aberto, engraçado Olha os caras tretando aqui no morro Olha ali perto daquela árvore, ali é uma posição boa, velho Aquela casinha aqui, ó Opa, mó claro aí, ó Caralho O que foi? Olha lá, mano, o cara na costa aí Eu já vi É lá no 285, ó Na onde? 285? 285 Tá aqui, ó Aqui na minha frente Cadê o C, doido? Não, gente Ó, drop aqui, ó Tá levando tiro Tiro das costas, velho Se eu fosse o C, eu descia, viu? Vai vir mais o cara lá do morro lá Drop tá aqui, hein? Cadê o cara, pô, no skip aqui embaixo que o cara tá Tô levando tiro Cadê eles? Cadê eles? Tão aqui em cima ainda? Tem um aqui no 150 no skip Acho que os outros já tá em cima dessa montanha, velho Já vi os caras, pô, no E, bem no E Olha lá um monte descendo lá no E Vem, vambora, vambora Desce, vambora Desce, desce, desce Eles tão passando no passeio Cara, tomou na orelha que voou sangue, cara O drop tá lá atrás de nós Smocaram no 170 também Vem, desses é a Roela tacando granada aí Vem, William Vamos pra essa árvore aqui, ó Olha aqui, ó, tem uma pedra aqui, ó Olha quanta smoke lá no meio, mano Caralho, lança, caralho Ah, sim Acertei um Tá bom tomar conta de zero ela aqui, velho Derrubei um Derrubei um lá na árvore, ó E, tô tomando bala, ai Matei um lá na árvore Olha lá, olha lá, olha no gás, ó É só um, só, olha lá Caiu Matei um lá no meio, tá um da casa ali, ó Aqui no 160 Mano, tem cara aqui em cima, velho Que não é aqui, ó Que esperto Tem no N, ó Eu tomei tiro de baixo, cara Eu tomei tiro de... Aqui, aqui, o cara aqui embaixo, que não, 200 Atrás da pedra, aqui, ó Olha lá, olha lá O cara tá sem capa, ó, ó Essa reta aí, ó Matei Caralho Ele caiu direto, esse que eu matei Nem caiu Eu to com medo dos caras do E, aqui, ó Aquela hora eles passaram aqui Você tem que tomar cuidado com os caras da casa Olha o cara aqui, ó Estão em cima do morro, no 85 Porque é quatro caras Eles passaram aquela hora lá Eu morro É, aí no pé dessa... Não tá vendo essa pedrão? Olha lá, a cabecinha do cara, ó Olha lá, ó Nossa, velho Peguei carro, é danse ligada Caralho, como é que eu tô errando esse tiro? Com uma 8x aqui Acertei Só tem um cara ali, velho Não viu lá não, Jô, aqui, ó Na beiradinha? Estou, estou Estão tretando Agora tem cara na casa, lá em cima, viu Olha um cara lá, atrás do... No negócio de gás, aqui, ó Aqui, ó Nessa casinha, no 75, tem Tem um cara atrás da casinha ou na casa grande, lá, ó Olha lá, correu Miei ele Onde que ele tá indo? Tá atrás do caminhão Tá atrás do caminhão Tem dois lá, ó Adianta, adianta que a gente mate ele Vem pra frente, vem pra frente Regaça, boa Nossa, eu não morro Agora tem os caras da pedra aqui, ó Olha o cabelho Vou tentar, olha lá a cabecinha dele, ó Dei na cabeça dele É só marcar eles Que eles vão ter que vir pra cima Mano, é os quatro, quanto nós três Eu tirei a cabeça... Eu tirei o cabelho Vamos descer, vamos pegar eles por baixo Não, o dele é melhor Fica aí mesmo, aí mesmo Olha lá, lá, tá ele lá Quer ver, esse cara Smocou Ai Ó o cara na moita Cara na moitinha, mano Não acredito nisso Esse cara na moita, velho Caralho Meu, eu até me assustei, velho Não acredito nisso, velho Meu Deus, velho Meu Deus, velho Não imaginaria que o cara ia estar na moita, não Olha lá, desceu lá Desceu lá no meu luxo Agora eles vão pegar eles de cima, velho Vai pra pedra ali, onde ele estava Vai nessa árvore ali, ó Olha o William Ó, já oquei Já jogou um Tem um em cima ainda, velho Olha o outro Olha o bichão Regaça, William Olha o gás Ó, matei um Um morreu Cuidado Os caras vão ter que subir Ô, PP, pera aí, mano Olha os seus dois Vezes os dois, ó Dá um sacodão Dá um sacodão no PP aí PP é foda Estou sem capa, hein, William Olha lá, na árvore Trai na árvore Mete uma granadinha lá Boa Boa Baixei Deve ser o que tá atrás da pedra Ah, tá com aquela lá caído lá Ô, Jokio, calma aí, calma aí Calma aí Calma, Jokio O cara vai tentar rilar Olha lá, olha lá Ah, na pedra Aí Nossa, ganhei o vinho Só na piscina da pedra Jokio 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 é doido Tá em cima de você, doido Não, Jokio Não, Jokio Pega, 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 William Pega, pega, pega Pega, pega Baixou pra baixo Baixou pra baixo Tá aqui na árvore Tá aqui na árvore Tá na árvore Agora é negativo Tá sem rilando Tá sem rilando Me Deu Deu Vou sair aqui, velho Bom jogo pra vocês verem Caralho Puta porra Falou, tesão Falou Digo que você quiser Mas não tem claro Ah, bem, bem Sim Tá lá atrás ainda Nossa Tá nos pés Tá nos pés Boa God, hein God, hein Foi God, hein, William God, God Jogou o que sabe Tem que tirar Ô, bichão Sumi Tchau 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 Tchau